Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom HADSPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o HADS e aqui estamos com mais um vídeo, infelizmente não um vídeo tão de qualidade assim como vocês podem ter visto pelo título, porém, eu quero apresentar pra vocês um jogo muito incrível, cara, eu tô falando de uma forma totalmente sarcástica, ok? É o Spear of Destiny The Kaiseki, Kaiseki, Kaiseki. Esse jogo aí, ele é inspirado em Dark Souls, em toda a sua grandiosidade, gráficos, inimigos, jogabilidade, é um jogo totalmente inspirado em Dark Souls, que apresenta talvez uma proposta que pode ser um jogo muito bom e interessante. Antes de eu comprar esse jogo, ele tava apenas com 3 estrelas ali, já tinha ouvido falar em alguns locais que esse jogo é realmente uma bosta, mas vamos lá, né? O que eu posso fazer? Eu tenho que entretener meu público aqui, então eu gastei 30 contas numa promoção pra comprar essa desgraça, sim. Mas vamos ver, pode se surpreender? Podemos, podemos se surpreender. Eu acho que vamos se surpreender? Não, mas vamos tentar jogar. Então a primeira coisa é que entrei ali no game, com a musiquinha tocando de fundo, com o cavalinho ali no fundo, muito fofinho, muito cute, nada de muitos detalhes, muitas firulas na tela, já vamos iniciar o jogo. O jogo inicia contando um pouquinho da história, com uma voz super bem dublada e muito bem feita. Pã, somos jogados no mundo de Kai'Seck, ou Spear of Destiny, eu não sei como diabos eu chamo esse game, e eu já percebi um dos grandes efeitos desse game, é que ele apresenta gráficos não tão bonitos e mais ou menos uma média de taxa de frames por segundo de 20. Então temos 20 FPS jogáveis aqui nesse game, e um cenário bem amplo. Eu testei os primeiros movimentos, né? Porque ele é inspirado em Dark Souls. Então ele tem a barriga de estamina, ele tem ataques fortes, pulos, corre e rola, tudo de uma forma muito natural, como vocês podem ver. O interessante é que você possui até a mecânica de você baixar o personagem e de pular, mas em nenhum momento eu utilizei essas coisas. Mas tá lá, então tá lá, tá lá, tá legal. Uma HUD muito caprichada, e quando você corria pra rolar, ele corre, meio que fica lento pra rolar, muito estranho. Mas ok, ok, vamos tentar ver se a gente consegue jogar esse game. Outra coisa que eu percebi é que ele possui um mapa bem extenso ali, com vários jardins, pastos belos, e algumas casinhas. Até a primeira casa que eu fui ver, eu falei, vou explorar aqui, deve ter alguma coisa. Porém, essa casa está bloqueada com algum tipo de magia antiga, te dá uma barreira, umas barreiras invisíveis, que você não consegue entrar na casa, você não consegue atravessar os carrinhos. Até as paredes possuem também essa barreira aí mágica, antiga e muito bem feita. Algum mago que fez isso aí tá de parabéns. E ele te dá um objetivo ali na tela, que é pra onde a gente vai seguir. A gente tem que pegar algumas relíquias, né? Então, vamos seguir em frente, tá bem longe, alguns metros de distância, mas vamos lá, a gente caminha, tá de boa. E chegando ali na relíquia, quando a gente ativa a relíquia, acontece uma batalha com um inimigo, que é uma caveira muito bem feita, com ótimas texturas. O combate é incrível, cara, supera o combate de Dark Souls. O interessante é que os inimigos aqui, eles são tão espertos, tão fortes, que eles possuem um poder de ilusão. Ou seja, às vezes você ataca ele, o golpe simplesmente a espada ultrapassa aquele inimigo por dentro e não dá nenhum dano. É um poder bem interessante. Inclusive, depois de andar um pouquinho, eu vi que todas as construções desse mapa possuem barreiras aí, criadas por algum mago. Talvez a gente derrote esse mago mais na frente. Eu acho que o nome dessa magia se chama Barreira Mágica do Programador Preguiçoso. É só um palpite. Inclusive, eu tenho uma outra teoria sobre a história desse game, que ele se passa provavelmente no mesmo universo daquele game chamado Mineirinho. Eu achei que tem algumas semelhanças e eu acho que pode ser uma teoria que eu posso bolar em um futuro vídeo. Jogando mais um pouco, eu descobri que esse game, ele não apenas herda ali o Souls-like, o estilo de Dark Souls, como também do Walking Simulator. Você acha uma relíquia, é depois a mil quilômetros de distância, tem outra relíquia e você simplesmente vai andar em aqueles pastos bem bonitos, verdejantes, caminhando num belo e lindo Walking Simulator. As únicas casas que a gente encontra no caminho, que eu idiotamente vou olhar pra ver se acho alguma coisa, mas é sempre mais do mesmo. Aquela barreira ali, que te possibilita de alcançar muitas coisas, você não consegue pular por nada. Só serve pra encher um pouquinho de linguiça ali, pra o cenário não ficar 100% pastos. E então eu fui pra próxima relíquia. Então quando a gente acha a relíquia, inclusive, ele faz um som muito parecido com o do MSN, que inclusive eu até olhei pro canto da tela pra ver se nenhum amigo tinha se conectado ou falado comigo. E aparece uma mancha bizarra, que eu descobri que aquilo ali é uma limitação, é como se virasse uma arena. É, você luta numa arena com uma mancha de sangue. E só faltava esse som aí, quando eu matasse o bicho, que estaria completo. O interessante é que quando você luta com os bichos nessa boss fight incrível, você perde seu HP, claro que você toma golpes, né? Golpes, inclusive, que você não entende de onde você tomou. E ele, você pode curar o seu personagem. Só que acontece, você não tem itens de cura do quê? A cura aparece em um outro ponto do mapa, só que em um outro ponto oposto da próxima relíquia. Então tem uma relíquia 300 metros à frente e um item de cura 300 metros atrás. E o que que acontece? Lá se for eu andando pegar a merda do item de cura, andar pra caramba, pra depois ir de volta pro caminho oposto pegar a próxima relíquia. Cara, o nosso personagem nem gordo é, cara. Será que é até hipertenso ou alguma coisa do tipo? Por que que diabos eu tenho que andar tanto? Me explica. Ah, um detalhe pro menu de pausa. Muito bem feito. Então agora vamos falar um pouco sério disso aqui. Vamos falar desse jogo maravilhoso. Vamos falar do combate. Eu preciso comentar do quão incrível e quão bem feito o desenvolvedor teve a ideia de fazer esse combate. Cara, esse combate é maravilhoso, tá? Ele supera em muitos games aí, jogos triple A's, não estão nem aos pés do combate de Kaiseki. E, bem, a primeira coisa é que eu percebi que os monstros possuem meio que habilidades únicas. Então, a primeira habilidade é tipo habilidades passivas. A primeira habilidade é a imunidade que eu tinha falado, que todos os golpes meio que passam por dentro deles. E a outra habilidade passiva é que ele afeta toda a ambientação do jogo com a sua magia, que o jogo cai pra baixo de 20 FPS. Então ele possui esses dois habilidades passivas que são bem interessantes e deixam o combate bem mais difícil. E conforme você vai achando relíquias, ele vai invocando esses monstros, que são caveiras que sempre se parecem muito umas com outras, e você perde HP lutando. Só que chega um momento que os inimigos ficam tão apelativos, que tipo, eles te matam com dois golpes, e você não entende meio que quando o inimigo vai atacar, porque tá lagado. Ele às vezes ataca, passa por dentro, às vezes você ataca e não funciona, você não sabe quando ele tá defendendo, aí você vai e toma um hit dele, toma dois hits e você morre basicamente. E quando você vai achando as relíquias, os inimigos vão ficando numa curva de dificuldade super bizarra de estranha, e tu morre muito rápido. E ainda assim, você perder no HP dá aquela baita de uma preguiça, porque pra você pegar o item de HP, você vai muito longe pra isso. E você tem esse mapa aí, bem amplo, que não tem nada, que parece um PUBG, só que sem player, sem interação, sem diversão, sem felicidade, sem capa 3, sem esperança e sem alegria. Então, é um mapa muito triste. Então, esse jogo basicamente ele se resume num Hawking Simulator, você vai andar até a merda da relíquia, encontrar algumas barreiras invisíveis, lutar com os inimigos, voltar alguns milhões de metros, pegar HP, voltar pra próxima relíquia, voltar mais milhões de metros pra pegar o HP, e por aí vai. E se você morrer, você volta no capítulo do início. Então, se você tá no último inimigo do primeiro capítulo, você morreu, você volta pro início. Na moral, cara, você aí, o cara que criou esse jogo, pelo que eu vi, é só o único criador que fez essa bosta desse game, tá? Menos mal, porque não é uma equipe de idiotas, é só um. Por quê? A única pergunta que eu tenho, por quê? Por que que esse jogo existe? Por que ele é assim? Ele é muito ruim, cara. Por que que eu joguei esse jogo? Por que que eu paguei 30 reais nesse jogo? São tantas perguntas sem respostas. E, pra piorar ainda, eu descobri que esse jogo, ele tem nove capítulos. Se eu cheguei no segundo capítulo, eu não cheguei. Não tenho paciência, não dá, cara. Não dá. O jogo é muito chato. Mas tem nove capítulos. E eu vi ali na guia de troféus, que tem troféus secretos. Sei lá, deve ter troféu de que você andar 8 mil quilômetros, você ganha um troféu. E tem, por incrível que pareça, 0,9% das pessoas fizeram os próximos capítulos. Teve gente que chegou até o último capítulo, o nono capítulo. Guerreiros. Provavelmente, ou usaram algum tipo de saver editor no PS4, ou é o próprio desenvolvedor que chegou nisso aí, e ele corresponde a 0,9% do game, que comprou essa bosta. Mas existem guerreiros que, não sei como, conseguiram 0,9% nessa desgraça, tá? Porém, eu consegui, por sorte, desbloquear uma coisa secreta no game. E é muito interessante. Basta você voltar ali no menu inicial do PS4, e em cima do jogo, você vai apertar Start. Aí vai ter ali Excluir. Clicando em Excluir ali, você libera a fase secreta do game. Aí é só você abrir o próximo, e pronto. Resolvido. E aí E aí E aí Obrigado.